Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro Orador, orador, a minha oferta é, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, não tudo é ter Quero te adorar, ainda que a figueira não floreça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim A minha oferta é, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, não tudo é ter Quero te adorar, ainda que a figueira não floreça Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, seu Deus, fiel, a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Amém.